100% disposição, gaviões alvinegros, força, garra, paixão, é gaviões! O que é isso? Caralho, doido! Caralho, doido! Caralho, doido! Matei! Caralho, doido! Caralho, doido! O que é isso? O que vai dar nó nessa porra hoje? Vamos, caralho! O que vai dar nó? 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 No mundo ideal do futebol, só imagens como esta representariam paixão nas arquibancadas. Na chegada do Figueirense, torcedores sinalizavam confiança, mas talvez não imaginassem que a vantagem do rival seria eliminada em um segundo jogo. A dança Creu tem que ter disposição, a dança Creu tem que ter habilidade, pois essa dança ela não é mole não. Eu venho te lembrar que são cinco velocidades, a dança Creu tem que ter disposição, a dança Creu tem que ter habilidade. Eu venho te lembrar que ela não é mole não, eu venho te falar que são cinco velocidades. A primeira é devagarzinho, é só um aprendizado hein, é assim ó, Creu, 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 Se ligou, de novo, Creu, 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 Número 2, Creu, 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 Continua fácil né? O atleta deles aí, que a gente não precisa falar o nome, que se acha o jogadorzão. No final da primeira partida, disse que tinha ganho do vice-campeão catarinense, e hoje deu a lógica, o vice-campeão catarinense ganhou do lanterna do campeonato. Falaram um monte. Isso aí no futebol é por isso, cara, é por os jogos desse aí. Se alguém tinha alguma dúvida aqui em Florianópolis, hoje Floripa é preto e branco. Pode aplaudir, pode festejar, pois estou de volta e aqui é o meu lugar. Eu sou gaviões, amor maior não há, pelo figueirense, vou a qualquer lugar. Vou de preto e branco, as cores do meu manto, tenho orgulho em dizer, Figueira eu te amo tanto. Paixão, que bate forte no meu coração, meu dia a dia é só emoção, em ver meu grande campeão. Nossa torcida é uma corrente muito forte, na vitória ou na derrota eu grito alto, eu sou o Figueira até a morte. 100% disposição, gaviões alvinegros, força, garra, paixão, é gaviões! E olha só, a emoção está no ar, veio festejar e cair nessa folia. Mãe gaviões no coração, força, garra e paixão. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?